Tá começando o novo quadro do On The Clock, o pior time! É o seu? Não, é o seu, Felipe. Pode soltar a vinha também, Pedro. Vamos lá, meu caro Lucas Abrantes. Vamos começar esse programa que a gente vai falar de tudo e de nada ao mesmo tempo. Começando com esse belíssimo jogo, Carolina Panthers 10, no ano 147, meu amigo. Mas calma, antes da gente entrar na tristeza, eu acho importante a gente passar aqui... Tristeza pra quem? Pra mim só, né? É, nesse momento sim, mas pra mim logo logo vai ser a minha vez. Pode ficar tranquilo. Eu acho importante a gente tirar um breve minuto, e você que é muito mais sucinto do que eu, passar pro pessoal o que é o conceito do pior time é o seu. O que é que teremos aqui? Você acha que tem necessidade disso? Por que é que isso? Vai aparecer coisas que a gente vai falar de NFL que não é uma coisa séria. Então não espere análise aqui, não espere pró-futebol focus, porque não é o focus deste programa. Caraca. Você me ficou atento e prevenido, vamos dissente, Panthers. Comece, Felipe. E aí nós temos... Eu queria já dar o primeiro troféu desse programa. Perfeito. Teremos nomeação. Será semanal. Que é o famoso troféu Blake Martínez. Pra quem é mais novo, talvez não lembre do Blake Martínez, que eu fico um pouco chocado que você não conhece o Blake Martínez, mas era um linebacker que era cheio de dar tackle. Tem mais de 100 tackles na temporada. Só que aquele tackle na primeira pra 10 que ele dá de 8 jardas, assim, depois que o Ranivar já correu. Então assim, é o basicamente olho verde em gente feia. Basicamente isso. Não funciona muito, assim, não tem muita utilidade. Que é o primeiro... Primeiro eu tinha que começar com esse time, que é o cara lá na Panthers. Já o primeiro troféu. Toca o hino do gigantesco. Toca o hino do Corinthians! Primeiro troféu do ano é nosso. Que é essa UL. Que é agora... A UL foi top 10 na semana, tá? Não cedeu nenhum sec. Por culpa da UL. É, lógico. Os secs vieram de um corner vindo em blitz, que não é responsabilidade, historicamente, dos cinco roduchos. Bryce Young. Então, porque assim, troféu Blake Martínez é, melhorou a UL, coisa linda, agora vai? Não vai, porque não adiantou nada. Porque o quarterback é horroroso, que é esse anão de circo Bryce Young, que não consegue... Não consegue fazer um drop back natural. É, ele dá... Parece que ele tá fazendo... Ele acha que é corner back, assim. Ele recebe a bola e faz o back pedal, em vez de fazer um drop back. O footwork, ele é horroroso, cara. Eu não sei o que tá acontecendo com o Bryce Young, que não consegue jogar futebol americano, e eu duvido que consiga, porque ele morreu. Então, e eu acho interessante a gente comentar. Pra você não, que você tava na transmissão da Dazon, então você não teve o desprazer de assistir essa partida ao vivo, né? Mas foi bom que a temporada do torcedor do Panthers, a esperança, ela durou um total de uma jogada, porque ele conseguiu ser interceptado no primeiro passe, e assim, uma interceptação que é totalmente culpa dele. Que você vê pela câmera aí de trás, e assim, não é tipo, ah, tinha um jogador que mexeu com o movimento dele, ou ele fez uma... Não, não. É assim, é high school football mesmo, assim. É uma interceptação de que... Não é... Uma interceptação que não é cabível pra um atleta que já está na NFL no seu segundo ano. Entendeu? Então, assim, o bom é que ali, talvez seja até positivo, matou a esperança do torcedor do Panthers, assim, no primeiro, segundo. Sabe? Não durou nada. E o resto do time como um todo, assim... É... É isso, gente. Não estaria aqui se não merecesse. Pode acreditar. Então, assim, eu quero uma salva de palmas para o vencedor do troféu Black Martins da semana, Carolina Pentes. Ó, o L do Carolina Pentes. Melhor dizendo. Palmas, tá? Palmas. 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 Abrantes, quem errou mais na NFL no Brasil? A Anitta, que... não cantou uma música. Talvez... E talvez... Talvez ela seja uma candidata a troféu Black Martins também. Eu vou te explicar. Ela só cantou música em inglês... É. E não foi para a gringa. E não foi para a gringa, só tocou aqui no Brasil o intervalo dela. Então, o troféu Black Martins, valeu, Anitta. E a Luisa Sonza também, com um menino bonito ali, errou a letra. Mas também não chegou a nível Vanusa. Então, tá bom. Gigante pela própria natureza És belo, és forte, és risonho e límpido Sinteu formoso, risonho e límpido A imagem do cruzeiro É uma competição muito dura. Acho que o Panthers pode dividir um pouquinho com a Anitta. Mas, assim, longe de nós. Um beijo para você que é fã da Anitta. Um beijo para a Anitta que está vendo esse programa com certeza em casa agora. Mas é irônico porque ela escolheu fazer um show sem músicas em português para agradar o público gringo. Ela conseguiu desagradar o público brasileiro porque ela não tocou música em português e não agradou o público gringo porque não passou lá o show. Porque ninguém viu, exato. Então, um fenômeno fantástico em que, assim, tal qual o Corinthians ou o Vasco da Gama nos seus melhores momentos eles conseguiram desagradar todo mundo. Entendeu? Tipo, foi o momento que foi selecionado. Então, assim, mais uma salva de palmas aí para o planeta escolha de conteúdo. E o pessoal que ajudou também que não é só ela. Tem um staff muito grande de incompetentes aí por trás dela que permitiu que isso acontecesse. Então, parabéns para todos vocês. E o rei... O rei Lebron reclamando do gramado da Arena Corinthians? O cara joga basquete, né? O gramado dele é o... É o cimento, pô. Eu acho que a gente encerra aqui. O cara que fica a bola no esporte dele e que fica a bola no chão, pô. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Aqui. Ou não sei o quê. E nem isso eles fazem direito. Porque tem vídeo do Curry lá percebendo que a quadra estava desalinhada. Sozinho. Você... Você tem o trabalho é que a bola no chão. E nem o chão os caras conseguiram fazer direito. Você viu me criticar que isso é gramado, Lebron Jam. Ah, meu senhor. Tenha santa paciência, ok? Fica a crítica. Fica a crítica. Entendeu? E você achou o quê? É assim... O que você achou? E tudo isso de ser a crítica do gramado aí? Eu achei a tremenda idiotice de quem não treinou no gramado. Gladelf e Eagles, pelo amor de Deus, que incompetência é isso que vocês treinaram 10%. Porque vocês só fizeram... Andaram no gramado, não correram. E aí, deixaram pra correr na hora do jogo e perceberam que tinha que trocar de chuteira. Pô, meu parceiro, vocês deixam pra trocar de chuteira na hora do jogo? Vai testar pneu na hora da largada? O negócio é se trocar do gramado, né? Do tempo em que eles estão... Da quinta-feira quando eles treinaram pra sexta-feira que foi o jogo, né? Que vocês ficaram... Meu Deus! Como assim? O que está acontecendo? E o Green Bay Packers, a gente ainda passa um paninho porque eles treinaram no CT Joaquim Grava. Que eu acho uma frase também espetacular. O Green Bay Packers treinou no CT Joaquim Grava. Tá? Isso é uma frase pra ficar marcada na história. Então, dá pra entender. No segundo tempo, eles trocaram de chuteira e tudo correu bem. Então, olha só que coisa louca, né? Só não precisava ter vindo com a chuteira de society que não dava pra jogar. É só isso. A NFL tinha que fazer um turno no Brasil. A NFL tinha que fazer um turno no Brasil pro ano que vem. Fica uma dica aí pra você, NFL. Ou se é o NFL? Se é o NFL do Santos que tá me assistindo aí, ó. Barradão, São Januário, tá? É... Estado do... Como é que é o nome? O joguante da Moca que puder, joga lá. Tá? Tem mais estádio bom no Brasil pra gente fazer? Estado da Juventude. Bota todo mundo lá no Alfredo Giacone. A neblina do Alfredo Giacone. Pô, você é histórico, tá? Já pensou um Blues e Dolphins no Alfredo Giacone, cara? Eu acho que o Daniel Jones joga nesse estádio e a gente não sabe. Eu acho que o Daniel Jones não dá pra chamar o que ele faz de joga. Esse é meu take. Não, porque ele não consegue enxergar, né? É sempre a neblina. Então, talvez ele esteja num universo já paralelo. Vamos salvar o Daniel Jones. Fica aqui a campanha Salvem o Daniel Jones da neblina que só ele enxerga. E o torcedor do Giants fecha o programa nesse momento, né? Porque ele entrou aqui pra ser salvo do Daniel Jones e você tá querendo salvar o Daniel Jones no final. Tá rico e acabando com a vida dos outros ainda. Tem outros pra salvar também, né? Will Leves também aquela pick six do Will Leves, meu amigo. A mãozinha na cabeça aqui assim, ó. Eu senti um ezinho de James Winston assim pra algum momento eu falei olha o James Winston ali. Achei. Antes da operação. Antes de enxergar. Antes de enxergar, tá bom? Tá bom. Depois ele não melhorou muito também, não, né? Não. E os quarterbacks novatos? Cara, desastre, né? Será que a gente foi desastre mesmo ou será que a gente esperou demais? Eu vou te falar. Expectativa tava lá. Ó, lá em cima. Aquele Bullion não jogou bem, não. Ball Knicks. Do you believe? Do you believe? Nosso editor desse programa aqui, caso você não saiba, pode soltar, Matheus. Pode se colocar aí. Do you believe? But Ball Knicks is the savior. Yes. I am believing. I am believing. You should believe too. I am believing. You should believe too. Eu não sei se eu tô believing mais não. Não tô, não tô mais. Na primeira semana ainda dá pra bolivar, mas não foi um um bom começo do do booliving e não foi um bom começo de qualquer quarterback novato e de Will Leves e de aliás foi uma boa semana de quem, né? De Baker Mayfield. Total com a Valoa passou pra quase 400 já. Assim, boa estatisticamente, né? Estatisheat. É. Jogou na hora que tinha que jogar, mas realmente uma primeira semana um pouco abaixo. Derek Carr. Derek Carr. Que jogou contra Aleijados, né? assim, novatos em geral, a gente começou a falar dos QBs, a gente pode separar todos eles, né? Porque foi tudo ruim. Dos recebedores, só o Brian Thomas acha que fez alguma coisa. Led McConkey teve um TD legal, mas segue sendo Led McConkey. Assim, o que a gente tem pra agregar aí da rapaziada? Xavier Wolff, que descobriram que é só dar bola na mão dele que ele corre, que é a função dele, DRC. Entendeu? Dá a bola nele da maneira mais segura, tem a menos chance dele soltar e aponta qual a direção que ele tem que ir. Tipo o Forest, assim, ó. Fala lá. E se possível, não tacliem ele, porque senão ele provavelmente vai desmontar. Então evitem de alguém chegar perto dele. Esse é o objetivo do Kansas City Gifts. Então, assim, o prêmio em última semana vai pra todos os rookies, né? Porque de QB não jogaram nada, os wide, os principais não jogaram nada. Toma, você tá salvo aqui, mas, tipo assim, jogaram nada também. Seu Malick Neighbor não jogou nada. Seu Marvin Harrison juntei com uma recepção. Mas aí o Marvin Harrison tava aqui, ó. Não deu certo também. Não foi sucesso. Não chegou. Então, assim, esse aí vai pra rapaziadinha que... Mais uma pra vocês, tá bom? Tá distribuído esse outro prêmio. Faça uma pergunta. Faça uma pergunta. Tyreek Hill, ele foi detido no domingo porque ele esqueceu de dar seta. Perfeito. Esse foi a... o motivo que pararam ele. Seriam os policiais torcedores de Jacksonville Jaguars? Pode ser. Tentaram evitar o desastre. teriam conseguido. Teriam conseguido. Não sei. Será que... Não, não. Tyreek Hill mudou o jogo. Mudou, né? Não foi o Tua, né? A Tua tem sua parcela ali, mas o Tyreek jogou muito após. E eu acho que esse jogo só confirma uma coisa. Ninguém pode parar Tyreek Hill, né? Exato. Próximo tema. Que comemorou... Fez o TD e comemorou como? Com a gema, pô. Ai, cara... Talvez tenha sido cedo demais. fazer isso too soon for that, Tyreek. A gente não sabia exatamente, né? Ele tinha sido detido, então, na hora, fiquei até um pouco chocado. Cara, já tá fazendo piada com isso faz dois horas. O corpo nem esfriou, meu parceiro. Seria o Tyreek Hill o Antônio Brown da nova geração? Não há nenhum Antônio Brown. Ok. Esse take... O Antônio Brown a gente esquece disso, mas ele tirou o pé de jogo pro alto e andou e atravessou o campo em direção ao vestiário passando pelo campo. Dando tchau. Dando tchau. Com o time dele jogando. Com o time dele no ataque. Com o time dele jogando. No outro lado da endzone. Cara, é de uma maluquice gigantesca. Já que estamos em sinal de partida, eu já vou sinalizar aqui que você, você que dói, você que sente dor no domingo e sente que a quinta-feira é o dia em que a nova sessão de tortura começará, aqui é o seu lugar. Porque o pior time é o quê, Felipe? É o seu. É o meu mesmo. Mas é o nome do quadro. O pior time é o seu. tchau. Like, favorito, se inscreva, vire membro. Redes sociais. Tchau. Compre uma pipoca de 60 reais.